Ih, paisão, fodeu hein? Cadê? Ou não, fodeu pra ele. Esqueci de completar a frase. Bom galera, hoje eu gostaria de apresentar pra vocês o Opera GX, que é um navegador gamer que todo gamer precisa ter. Ele é muito mais leve do que os navegadores convencionais, né? E você tem diversas configurações que você pode fazer pra que a sua navegação fique mais leve, pra não atrapalhar no desempenho do seu jogo. E eu vou estar mostrando pra vocês algumas funções bem bacanas aí, como por exemplo, essa barra lateral, onde você pode deixar todas as suas mídias sociais logadas pra você poder ter um rápido acesso, sem precisar ficar abrindo várias abas, tá tudo ali na palma da sua mão e sem comprometer o desempenho do seu PC aí com um monte de aba aberta. Você tem também essa barra lateral aqui, ó, com reprodutor, com diversas opções aí de serviços de streaming de áudio, que já é linkado aí diretamente aí com o seu aplicativo. E você também tem uma ferramenta de importação bem prática pra você importar todas as suas configurações, como histórico, preferências, senhas salvas, os seus favoritos também. Basicamente todas as configurações do seu navegador principal você pode importar de maneira rápida e simples. E outra, galera, qualquer extensão do Google Chrome também é compatível com o Opera. Você pode instalar aqui também. E tem também o Opera GX Mobile, que é basicamente a versão do GX para celular. E você consegue conectar também ele com a sua versão do desktop. Então, baixe agora o Opera GX no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. Tamo junto! Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo uma gameplay de sniper utilizando o Iris, que é o especialista, na minha opinião, que tá mais roubado pra você jogar de sniper, seja de longa distância, seja de curta distância, seja avançando da maneira que você quiser. Uma rápida explicação do que ele faz. Basicamente ele coloca um escudo e esse escudo protege você de tiros e tal. Até granadas também, explosões, se for na frente do escudo, claro. E claro, o escudo não é imortal, não é infinito. Ele destrói depois de certa quantidade de tiro. Mas até lá você já tancou muito e até lá já recarregou também. Você pode colocar outro escudo. Enfim, muito roubado, na minha opinião. Vocês vão saber por que nessa gameplay aí. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like e comentar o que você achou. E me siga também na Twitch, o link vai estar na descrição. Onde eu faço lives de quinta a segunda-feira. Só não tem live na terça e na quarta. E elas começam a partir das 20 horas, tá? 100 horas pra acabar, geralmente a gente vai ter a meia-noite. Às vezes vai ter um pouco mais. E nos finais de semana tem vezes também que a gente começa mais cedo. E fica o dia inteiro, belezinha? Lá vocês conseguem tirar dúvidas, ver o gameplay de perto, me perguntar ali ao vivo. Então, espero vocês lá e fiquem com o vídeo. Pegaram o melhor equipamento e botaram pro Iris. Nice. Que bom. Uma homenagem tanto. Ele faleceu, pra quem não sabe, galera, o ator. Recentemente, faz uns dois meses, eu acho. Ou menos, até. Ah, esse cachorro eu nem atiro, não. Porque, mano... Dá raiva. O bicho demora muito pra morrer, mano. Tá falando pra vocês que esse mapa é da hora, pode jogar de sniper. E o tancão, fodeu. Passa reto, filhão. Vai embora, vai embora. Tá ralfado já, hein. Vou mandar no corpo. Ah, não morreu, véi. Deitou pra rever, será? O objetivo está sendo atacado. Caralho, vagabundo está puto, hein. Puxou o sniper, eu tenho que tomar cuidado. Porque, senão, eu vou tomar uma só. Caralho, a galera veio pistolaça mesmo, filho. Caralho. Pô, mano, como é que os caras, no teste deles, eles não percebem, véi? Que o bagulho tá... Pô, eles não fazem teste, não? Fechado, sei lá, mano. Um teste de estresse, sei lá, como que é o estresse. Como é que eles não percebem essa porra antes de lançar, mano? Não é possível, véi. Mano, pega um cara da China, um cara do Japão, um cara da Tailândia, um cara do Brasil, um cara dos Estados Unidos, um cara do Canadá, um cara do México, um cara da Europa, né, ali, no meio ali, mais ou menos. Um cara da África, no topo, um cara da África do Sul, um cara da América Central. Pega essas porra toda, enfia todo mundo em um servidor, mano, e faz a porra do teste, véi. Ah, mas vai ser difícil, porra, vocês são uma empresa multibilionária. Paga alguém, porra. Faz um contrato, mano. Manda, manda um funcionário pra África do Sul, um funcionário pra Suécia, um funcionário pra Noruega, um funcionário pra Alemanha, né, e faz o teste. Mas não, os caras vão lá e lançam o jogo, todo lagado. Pô, peraí, né? Peraí, campeão. Derruba aqui, porra. Vai lá. Tem munição pra tu não, meu parceiro. Tem sim. Agora não tem mais, não. É munição ou é um bico essa porra? Ele não viu que eu tô com o escudo. Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. Segura. Bala do paizão. Tô falando aqui uma ideia aqui, tá ligado? Que eu sei que é ridícula, tô só zoando. Mas, porra, faz as porra do teste aí, véi. Porra, agora o cliente virou beta tester, porra. Pelo menos me paga, então. Me dá o jogo de graça, porra. Já que eu tô testando a porra do jogo de vocês, me dá ele de graça, pelo menos. Vou pagar pra testar pra você, porra. Tem uma profissão que se chama beta tester, porra. Pô, vai pagar os caras pra fazer isso, porra. Tô fazendo isso de graça, ô filha da puta? Não sou otário, não, porra. Alfei os dois. Ah, eu não reclamo. Ih, paizão, fudeu aí. Cadê? Ou não, fudeu pra ele. Esqueci de, de completar a frase. Ó o maluquinho em cima aqui, ó. Stay away, stay back. Atravessa não, meu brother. Roubado demais isso aqui, porra. Mas também os caras querem ficar paradão, né, mano? Opa, mais um. Parou pra recarregar, ô, eu levanto. Cadê? Daqui? Não, não tô vendo. Aqui, ó. Tem outro tirano? Daqui. Porra, ele tava me vendo. Essa arma também é muito boa, viu, velho. Essa sniper aqui é excelente, mano. Não é hit kill nem nada, mas, porra, ela é muito precisa, velho. Muito boa. Adorei essa aqui. É a segunda que você desbloqueia. Vou te matar antes de acabar essa porra, hein. Ah, tem tempo ainda, na verdade. Tá longe de acabar a partida. Tá tocando musiquinha e tal. Nossas coisas estão se esgotando. Não tô pra quase nada. Caralho! Caralho, clã! This is fucking battlefield, clã! This is fucking battlefield, clã! Segura, paisão! 34 tiga, 33, 31, galera. Vambora, vambora, vambora. Nasce mais ninguém, não. Não revive. Ah, acabou. Porra, eu que fui o último tiga. Nossa derrota aqui é inevitável. Nossa derrota aqui é inevitável.